Eu mostro Aranguari Cuchinho Aranguari Cuchinho Aranguari Cuchinho Saber esse nome é importante Certo? E se porventura Essa praga desse bicho Parar na sua frente E você não lembrar Da frase Você tem uma segunda opção Certo? Você vai continuar batendo três vezes na parede E aí você tem que imitar o Galo Azul das Pela Rosa Porque o Galo Azul das Pela Rosa É um dos protetores do Rei Ronda Ele pode achar que é um portal Que o Galo Azul está aparecendo Aí eles podem Certo? Aí você tem que bater Não tem que bater, né? Você tem que bater Tem que ter seis Você tem que bater aqui na casa Você tem que bater E você tem que bater E por que ele pode? Não, não, regalinha não, velho Legal Tá bom? Não, não é isso aí, gente Não, não é isso aí Tá gravado, tá gravado Ai, termina Olha só Aí ele falou isso pra mim E quando eu tava conversando com ele Sobre esse negócio de ataque, não sei o que e tal Aí eu perguntei pra ele Se eu fizer isso, eles vão fugir Aí eu me interesso Eu falei, tá, mas como é que vocês vão conseguir Fazer com que eles se pujam Como é que vocês atacam eles? Ele falou Olha, a gente usa tecnologia de Akakori Ah, que legal Mas esse nome é desganido Aí eu Como assim Akakori? Ele me explicou o seguinte Vocês já ouviram falar No continente perdido de Atlântida, né? Já Segundo a teoria De um jornalista inglês Que agora não fugiu o nome Quando o continente afundou Grande parte da população de Atlântida Mudou aqui pro Brasil E tá na Amazônia Vocês já ouviram falar No buraco negro Que tem o ponto certo Dos radares no Brasil? Aham Acredita que seja por ali Principalmente porque Eles são mais amorosos Que a gente não quer Ter contato com a gente Mas eles oferecem tecnologia Pra as barulhas E pela descrição dele O Akakori É mandado hoje pelo cacique Tadu Canara Protegido pelos sete guerreiros No rumo lá Certo? E aí interessado, né? Vendo se...